Fala, galera! Aqui é o Avot e sejam bem-vindos a mais um React de Animal Revolt Battle Simulator! E, novamente, trazendo desafios praticamente impossíveis de atravessar. E bora lá começar com esse cabeçudão roxo. Mano, acelerou. Ó, temos um spin automático. Um, dois, três... Conseguiu escapar. Agora, três lâminas super afiadas giratórias que já deu no nariz e explodiu o cabeçudão. Então, o primeiro desafiante chegou na segunda armadilha. Agora, o Anti-Venom passou a primeira, chegou na segunda. Não, mano! Será que ninguém vai passar na segunda armadilha? Anti-Venom eliminado. Galera, não esqueça, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque o monstro laranja perdeu na primeira armadilha. E esse monstro aí que eu não sei o nome, mano? Galera, bora combinar? Toda vez que eu não falar o nome do personagem, ou seja, que eu não souber o nome do personagem, comente aqui embaixo pra eu saber. Pra mim, esse daí é o Cartoon Cat Batman, né, cara? Porque é um gato Batman, pra mim... Onde vai passar? O louco, mano, que rápido! Ele conseguiu ganhar! Mano, eu achei que ninguém ia ganhar esse desafio. Chegou o Batman Gato e venceu o desafio? Mas morreu? Empatou, né? Empatou, beleza. O Gato Batman empatou o desafio. Agora temos o Homem... Homem Ferro? O que é isso, mano? Homem Latinha? Cara, eu nunca vi um personagem feito desse material. Que diferente! Vai conseguir também? Tropeçou na última armadilha. Levantou e eliminou. Esse daí foi o primeiro a vencer de verdade. Agora o Bonnie. O Elinho Bonnie do Five Nights at Freddy. Olha, ele vai conseguir. E ele é forte, hein, mano? Porque ele tá levando super laminadas e não é eliminado. O canhão não acerta ninguém. O rolinho toda vez. Ah, olha, cara, a última armadilha eliminou. Foxy Boo, o mais novo personagem aí do mundo dos games. O joguinho Project Playtime. Ah, ele vai perdendo a segunda armadilha, mano. O Foxy Boo decepcionou, hein, amigão? Mano, e esse personagem? Vocês sabem o nome? Porque eu não sei o nome desse personagem, mano. O canhão podia acertar, né? Ah! Mano, eu queria muito que esse canhão acertasse pra ver o dano que ele vai causar. Amigão vai vencer. E comentem o nome dele aqui embaixo pro abu de saber. Vitória do amigão. Vitória ainda não, né? Pô, mas você é lerno pra eliminar, hein, amigão? Pegou, jogou, eliminou. Vitória do amigão com um olhão só. Dino Dino. Olha a velocidade desse Dino Dino, mano. Caraca, o problema é que ele é muito comprido, senão ele tinha vencido. T-Rex de serra, de motosserra. Caraca, velho, esse T-Rex motosserra é muito bom. Eu fiz um vídeo dele batalhando com várias unidades. Se você não assistiu, assista clicando aqui no card. Agora o caminhãozão também se lascou. Foi eliminado na primeira armadilha. Caraca, espinossauro cheio de armadura. Totalmente modificado. Eliminado na segunda armadilha. O que é isso, velho? Um T-Rex papagaio? T-Rex papagaio, você decepcionou, hein, amigão? Não conseguiu vencer? Esse daí? Esse eu não sei o nome, galera. Esse eu não sei o nome, mano. Parece um urso. É uma unidade modificada, né? Só que eu não sei o nome, velho. Canhão, canhão, canhão. Mano, esse canhão não acerta nunca, cara. Que azar. Que bicho que é esse, velho? Ursinho Puff? Homem-serra elétrica. Não, homem-serra elétrica. Você é mó bom, cara. Como que você perdeu com uma laminada? Que ruim. Mano, que... Ah, é aquela letra. O joguinho da letra. Eu acho que é, velho. Que letra é essa? Mano, esse é aquele joguinho do alfabeto que tá famoso no celular, né? Caraca, eu nunca tinha visto uma unidade deles aqui nesse jogo. Que legal, velho. De verdade. Carinha letra. Não só não sei que letra que é essa. É um L? Será? Ou o contrário? Mano, que interessante, hein? Muito legal mesmo. Caraca, outra unidade que eu não conheço. Eliminada também. Olha, e foi eliminada muito fácil. Olha o Goult. Que legal. Caraca, velho. Temos a cabra. O Goult. Lá daquele joguinho da cabra. Olha lá, caraca. Qual que é o nome mesmo? Dinodino. Que isso, velho. Olha, acabou com o Dinodino. E esse monstro aí, mano? Que isso, velho. Mano, ninguém leva uma canhazada. Ninguém, ninguém, ninguém. Ah, é o Goult Simulator. O nome daquele jogo da cabra é o Goult Simulator. É muito maneirão. Se você não jogou, jogue. Ele tá super em alta. E a cabra foi eliminada, né? Huggy Huggy. Mano, o Huggy Huggy foi um dos primeiros personagens super em alta. Agora ele já tá caindo. Mas aí nos desafios ainda temos o super Huggy Huggy. Maneirão, hein? E venceu, cara. O Huggy Huggy conseguiu vencer. Que isso, mano? Minecraft? Não é Minecraft. Será que é Minecraft? Que carinha é esse, velho? Vocês sabem, galera? Nossa, cortou o pescoço. Eu acho que não é Minecraft. Eu acho que é de outro jogo que o Abut não tá lembrando. Mano, e será que ninguém até o fim do jogo... Ah, acertou! Primeira vez que o canhão acerta. E acerta em cheio. Jogou lá no infinito. E perdeu. Monte passou pela primeira. Passou, não passou. Não passou pela segunda armadilha. Galera, não esqueça. Deixe o like. Bora bater a meta de 2 mil likes. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Amigão roxo eliminado. Mano, olha esse dino do futuro. Eliminado também. Bato Donald. Mano, esse desafio tá ficando muito fácil. O geral tá vencendo. Já teve mais de, sei lá, de 5, 10 vitórias. O geral tá vencendo esse desafio. Então, bora pro próximo desafio. Vamos achar um desafio mais impossível. Sejam bem-vindos a mais um desafio aqui do Animal Revolt Battle Simulator. E esse é o desafio do super punho, do super soco dinamite, soco bomba. E, mano, vamos ver o poder desse soco. O objetivo era achar um desafio mais impossível do que o último desafio. E, pelo jeito, eu achei, mano, quem que vai conseguir escapar desse soco, mano? Dois eliminados. O Titã. Mano, se até o Titã foi eliminado, eu acho que esse desafio é impossível. Vamos vendo pra ver se esse desafio é impossível ou tem alguma unidade que vai conseguir superar essa explosão e vencer esse desafio. O mais bizarro é que tem umas unidades muito diferentonas, mano. Olha isso. Muito diferentonas mesmo. Olha o tamanho dessa... Olha, vê... Ah, se ela ficasse um pouquinho pra trás, era a chance de ganhar. Nossa. Não dá, cara. Não dá, não dá. Eu acho que geral vai ser eliminado esse desafio. Que isso, mano? Que bicho besta é esse? Ele tem chance de vencer? Não teve. Caraca, que bicho besta, mano. Vamos ver se o Boxe Bull vai sobreviver. E explodiu. O mais legal é ir vendo as explosões, velho. Agora é o seguinte, ó. Bora aproveitar esse super react e vamos comentar a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Soco Explosivo. Soco Explosivo é a nossa palavra secreta. Comente, deixe perguntas, deixe o like que o Abut responde. Olha um Boxe Bull pescoço. Olha o tamanho desse Boxe Bull. Levou na cabeça e se explodiu. Foi tudo. Mano, olha só. Ninguém vai vencer. Galera, bora para o próximo desafio. Desafio final. Mano, estou trazendo aqui um react diferente porque esse é um desafio de força. Ou seja, o mais fraco perde... Mano... A unidade mais fraca sempre perde e leva uma super flechada no meio da barriga. Bora ver no da unidade mais fraca até a mais forte para ver qual é a unidade mais forte original do jogo. Porque nesse desafio não temos unidades modificadas. Cara, eu já vou adiantar que eu acho que o mais forte é o pescoçudão. O Brachiosauro. Bora ver. Aquiles vai ganhar. Colocou o gorila mais forte que o Aquiles, mano. O que é isso? Essa eu perdi. Eu jogava que o Aquiles era mais forte que aquele gorila ali, velho. Não é nem o Gorô. Aquiles ruim demais. Aquiles é um boss, velho. Estegossauro e Charlarodontosaurus. Charlarodontosaurus, né, mano? Levou no rabo e deu um piroteio. Deu vários mortais, mano. Cavalo. Não dá nem tempo. Cavalo é muito mais rápido, mano. Nossa, não tenho tempo nem de falar. É muito rápido o desafio, mano. T-Rex. T-Rex não vai me perder aí no cara ali, mano. Mas muito bom esse desafio, cara. Os dois participantes empurram uma madeira. E o mais forte empurra o outro. E o outro leva uma super flechada de uma balista gigantesca. Cara, que legal. Nossa, o Urso Pular perde do Ipapoto, mano. Eu acho que na vida real também ele ia perder, hein. O Ipapoto é um baita de um fortão gordão. Pescoçudão, mano. Ô, louco. O Alossal é forte, hein, mano. Mas não vai ganhar do Pescoçudão nunca na vida, hein. Vitória do Pescoçudão. Vai ganhar o Gorô. Não. Não. Como eu não tinha certeza que o Gorão ia ganhar. Olha, temos surpresas nesse desafio, velho. Flagelo ganha do Gorô. Cão Infernal vai ganhar do Gorgon. Aí, isso aí, velho. Que isso, né? Se perdesse também. O dinossauro tem que ganhar do elefante, né, mano? Que isso? O dinossauro era forte pra caramba. Nossa, pelo jeito eles têm a mesma força, hein. Mais um pouquinho, levou na bunda e deu um mortal de frente. Galera, é o seguinte. Esse foi mais um vídeo de React Maneirão aqui no canal do Abute. Se você curte React os Maneirões, deixa muito like. Bora bater meta de 2 mil likes. Comenta a palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. Muito mais. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.